Bom dia a você que nos acompanha pelas redes sociais da TVLW na manhã desta quinta-feira, dia 13 de julho, trazendo agora as primeiras informações do dia, segundo informações do terceiro BPM. Nós começamos falando sobre a localização de um veículo roubado no loteamento Rocha aqui em Arco Verde. Policiais militares foram acionados para verificar um veículo que estava abandonado às margens da BR-232 em frente ao loteamento Rocha. Chegando ao local, os policiais verificaram que o veículo de placa MNT 3816 estava no local, sem as quatro rodas, sem o estepe, sem o macaco e sem a bateria. Os policiais também localizaram o irmão do proprietário do veículo, que informou que o mesmo havia sido furtado no último sábado, dia 8 de julho, por volta das 23 horas e 30 minutos na cidade de Sertânia, onde havia sido prestado a queixa de furto deste veículo. Diante dos fatos, o veículo e a ocorrência foram apresentadas na delegacia de Arco Verde. Já na cidade de Custódia, na rua Pedro Rodrigues, no bairro Redenção, os policiais militares localizaram o indivíduo em atitude suspeita. Ele estaria com um volume em seu casaco. Durante a revista, foi verificado que ele era menor de idade, que não estava com nada de ilícito, mas, porém, o celular que estava com ele seria um aparelho Samsung que constava com queixa de roubo ou furto no sistema da SDS. Diante dos fatos, o menor foi conduzido, juntamente com um representante legal, a delegacia daquela cidade onde foram tomadas as medidas cabíveis. E, por fim, nós trazemos um balanço das últimas 24 horas. Segundo informações da SDS, nas últimas 24 horas, ou seja, foram assassinadas 10 pessoas no estado de Pernambuco. Somente no mês de julho, até a data do dia 12, ou seja, até ontem, quarta-feira, 101 pessoas foram assassinadas em Pernambuco. Esse número, ele chega ao seguinte, de janeiro até o mês de julho, foram assassinadas 1.891 pessoas em Pernambuco. Esses são dados fornecidos pela SDS. Essas foram as primeiras informações do dia desta quinta-feira. Se você quer continuar bem informado, continue acompanhando o nosso portal de notícias. E se você tem alguma sugestão de pauta para nós, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, 879-9955-6773. E lembramos a você que logo mais às 18 horas você acompanha ao vivo o nosso jornal TV LW Notícia pelo nosso canal no YouTube e também pelo Facebook. Eu sou Tiago Rezende e nós voltamos à nossa redação.